Ó Santa Mônica, mulher de grande fé e coragem, hoje te pedimos que intercedas por nós para que possamos encontrar força nas tribulações da vida. Neste terceiro dia da nossa novena, recordamos as muitas provações e dificuldades que enfrentaste com paciência e confiança inabalável em Deus. Que tua perseverança nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios com fé e coragem. Santa Mônica, tu que suportaste anos de dor e sofrimento com a esperança firme de ver teu filho convertido, ajuda-nos a manter a mesma fé em meio às nossas dificuldades. Que possamos confiar que Deus está conosco em todos os momentos e que Ele nos dará a força necessária para superar todas as adversidades. Querida Santa Mônica, pedimos que intercedas por todos aqueles que estão passando por tribulações, sejam elas de saúde, financeiras, emocionais ou espirituais. Que eles encontrem em Deus o conforto e a força de que precisam para perseverar. Que tua intercessão lhes traga a paz e a certeza de que não estão sozinhos em suas lutas. Ajuda-nos, ó Santa Mônica, a ver além das nossas dificuldades e a manter nossos olhos fixos em Deus. Que possamos aprender com as tribulações e crescer em virtude e santidade. Que nossos sofrimentos sejam unidos aos sofrimentos de Cristo e oferecidos como um sacrifício de amor. Concede-nos, ó Santa Mônica, a graça da paciência e da resignação, para que possamos aceitar com serenidade as cruzes que nos são dadas. Que possamos sempre lembrar que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós e que Ele está sempre trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Santa Mônica, que tua vida de fé e perseverança nos inspire a nunca desistir, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Que possamos sempre confiar na bondade e na misericórdia de Deus, sabendo que Ele é nosso refúgio e nossa força em tempos de tribulação. Nós te pedimos, ó Santa Mônica, que continues a interceder por nós, trazendo-nos a graça da fortaleza e da paz em todas as nossas provações. Que possamos viver cada dia com coragem e confiança, seguindo teu exemplo de fé inabalável e amor a Deus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.